Onde? Onde saia? Onde? Onde saia? Se você vai, vai, uma voz. Onde saia? Onde saia? Onde saia? Ela é a contradiction. Música 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 Me conta da minha mãe Mas eles não têm um problema. Em Deus? Mas isso não tem dinheiro? Eu estava trabalhando aí, você. Eu também. Quando eles voltam... Então eles voltam. Eu não sei. Eu não estou falando sobre ela. Eu não estou falando sobre eles. Mas eles saem. Eu não estou falando sobre eles. Eu estou falando sobre eles. Eu não estou falando sobre eles. Eu não estou falando sobre eles. Mas tem uma forma de ir para o Brasil. Sim, por isso. Porque tem um Brasil que não... Por que você não está aqui na sua cidade? Não, não. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que vamos fazer isso. A cidade que eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso aí. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aí. Eu não vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso aí se está aqui. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é 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 o que é. É, 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 é Música e aí E aí O que é isso? Eu já estou com saudades Porque nós estamos comemorando Mas o que eu faço com a cabra no dia? Nós estamos comemorando Sim! Nós estamos comemorando Nós estamos comemorando Nós estamos comemorando Nós estamos comemorando Eu acho que é uma paz É isso que eu tenho ouvido Eu espero que você tenha ouvido Eu estou comemorando Então tá só com fraco... ...não a plantinha até chorar... ...não sei mais que nunca eu... ... Ó eu acho que é como a chance... ...Sô around a noite, com chateque, cara. Eu não quero ser que eu não sou... Fica! Onde vou de óculos! Vou tentar, meu! Tô vai bater outro... ...Onde não vai levar aí? Vou levar pra ele hoje, solta! É a hora, meu! Que que sai derisse? É a hora que eu te engano. Vou comprar vou isso. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA